O verbo avoir, como usar na prática em francês. O verbo avoir é um dos verbos mais usados na língua francesa. Isso porque ele não é só usado sozinho como significado do verbo ter em português, mas ele é também muito usado nas expressões essenciais da vida real e também para falar no passado. Antes de tudo, não vamos ficar ditando conjugação aqui, pois acreditamos que decorar regras não é isso que vai te levar a falar francês com naturalidade. Afinal, quando você foca em decorar de verbos, de listas, de regras, na hora de falar só vai vir essas informações e vai ser extremamente complicado formar uma frase real em francês. Porque não é fluente quem sabe mais regras decoradas, mas quem domina o francês da vida real, o francês que é usado no cotidiano pelos franceses. Justamente por isso que vamos aprender esse verbo avoir em contexto e a gramática, você vai ver que vai ser aprendida de forma intuitiva, como você já está mergulhando no francês da vida real em contexto e correto. C'est parti, allons-y! Olá, francesados! Embaixo do botão vermelho e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. C'est parti para a nossa aula sobre o verbo avoir. Vamos ver em primeiro o basicão, ou seja, usar o verbo avoir como sinônimo do verbo ter em francês. Você vai usar, por exemplo, para falar da sua idade. Je, 34 ans, que significa eu tenho 34 anos, que é minha idade real, ok? Je, je. Presta atenção na pronúncia do je, je. Você vai fazer tipo um sorriso, um sorriso. Olha isso. Je, je, je. É diferente do pronome eu em francês. Je, je. Quando você vai pronunciar eu fechado, eu faz a boca do o e fala e. Eu, je, je. Isso significa eu. Agora, je, je com sorriso significa eu tenho. Por exemplo, eu tenho 34 anos. Vamos agora com a segunda pessoa, com o tu, ok? Tu, você em francês é tu. Faz a boca do o e fala e. U, u. E tu, tu à quel âge? E tu, tu à quel âge? E você, você tem quantos anos? Qual idade você tem? Em francês é tu à quel âge? Então, a gente está vendo aqui o verbo avoir com a primeira pessoa é je. Agora, com a segunda pessoa é tu à. Tu à. Você não vai pronunciar o S no final. Outro exemplo. Vamos agora falar de carros. Roberta a une voiture verte. Roberta a tem um carro verde. Seria Roberta a une voiture verte. Ok? Então, é a. Simplesmente a. Em francês, carro é feminino. Une voiture. Une voiture. Ou seja, ela, ela tem um carro verde. Ela, une voiture verte. Com ele, com o masculino, seria il a une voiture verte. Il a une voiture verte. Para falar em francês, a gente usamos o un. On a une voiture rouge. A gente tem un carro vermelho. On a. On a. Você vai ter que fazer a ligação. On a une voiture rouge. Que significa a gente? Então, a gente tem também um sinônimo de on. Podemos usar o nous. Nós. Nós temos um carro vermelho. Nous avons une voiture rouge. Nous avons une voiture rouge. Nous avons. Nous avons. Mais uma vez, você vai ter que fazer a ligação. Nous avons. Nous avons. Como se fosse um Z. Ok? Nous avons. Vocês, agora, perguntando. Vous avez une voiture de quelle couleur? Vous avez une voiture de quelle couleur? Vous avez. Ok? Vous avez. Mais uma vez, você vai ter que fazer essa ligação. Vous avez. Com o Z. Ok? Vous avez une voiture de quelle couleur? Ils ont une voiture noire. Ils ont une voiture noire. Ils ont. Mais uma vez, a ligação. Ou ils ont. O T no final, não vai ser pronunciado. Ils ont une voiture noire. Eles têm un carro preto. Elles ont. Mais uma vez. Elas têm. Elles ont. Com a ligação. Elles ont une voiture noire. Ok. Isso foi o básico. O verbo no presente. O verbo avoir no presente. Vamos ver agora nas expressões da vida real. Isso que é o mais interessante. C'est parti. Vamos começar com eu tenho fome. Em francês, você vai falar j'ai faim. J'ai faim. Isso significa eu estou com fome ou tenho fome. Aqui a expressão, então, é avoir fome. Avoir fome. Estar com fome em francês. Avoir fome. Tu as envie de manger. Tu as envie de manger. Você está com vontade. Você tem vontade de comer. Tu as envie de manger. Agora, a expressão é avoir envie de. Avoir envie de. Estar com vontade. Avoir envie de. E depois, você vai acrescentar um verbo no infinitivo. Avoir envie de. Avoir envie de. De manger. Avoir envie de. De boire. Por exemplo. Ok. Beber em francês. Boire. Ela a envie d'aller au restaurant. Ela a envie d'aller au restaurant. Estamos aqui vendo com ela. Ela tem vontade de ir no restaurante. Agora, é o verbo aller. Ok. Avoir envie de. Avoir envie d'aller. Oui. J'ai besoin de manger. Oui. J'ai besoin de manger. Sim. Eu preciso comer. Eu preciso comer. Aqui, estamos vendo a estrutura. Avoir besoin de. Precisar em francês, então, é expressão. Avoir besoin de. Conjugado. J'ai besoin de. Boire. Eu preciso beber. Outro exemplo com essa expressão. Avoir besoin de. J'ai besoin d'apprendre le français pour voyager en France. Por exemplo. J'ai besoin d'apprendre le français pour voyager en France. E eu preciso aprender francês para viajar para a França. J'ai besoin d'apprendre. Você vai usar, então, o verbo avoir mais besoin mais o de. Como o verbo aqui começa com uma vogal, você vai usar o apóstrofo. J'ai besoin d'apprendre. Para ficar mais fluido na fala. Ok. Outra expressão, falando de fome. Je la d'alle. Estou morrendo de fome. Je la d'alle. Je la d'alle. Estou morrendo de fome. Agora, a expressão é avoir la d'alle. Que é uma expressão bem, bem informal. É gíria. Então, quando você está usando gíria, cuidado no contexto. Estamos no contexto informal. Avoir la d'alle. Les chefs, ici, ont du talent. Les chefs, ici, ont du talent. O chefe, ici, ont du talent. N'est-ce que éstrange? Les chefs, ici, ont du talent. Donc, avoir du talent. Et a expressão. Avoir du talent. Ter talento. Tu n'as pas besoin d'avoir du talent pour parler français. Tu n'as pas besoin d'avoir du talent pour parler français. Você não precisa ter talento para falar français. Ok? A gente está vendo aqui com a negação. Com o sandwich. O ne e o pas. Ok? Ne, pas. A negação. Aqui temos um apóstrofo porque começa com o vogal. Para ficar mais fluido, mais uma vez. Estamos vendo aqui a expressão avoir besoin conjugado. E a expressão avoir du talent, assim, na frase, sem conjugar. D'avoir du talent pour parler français. Do que você precisa? Tu n'as pas besoin d'une méthode d'apprentissage efficace. Você precisa d'un método d'apprentissage efficace. E falando de método eficaz para aprender français. Estamos organizando com Roberta. Que é esta delícia médica. Mas que vai voltar no dia 30 de agosto aqui no canal. E também na Maratona do Francês da Vida Real. O super evento online gratuito e inédito. Onde você vai descobrir o caminho certo para falar francês com naturalidade. Em somente 90 dias. Ou seja, vai ser um super evento focado no francês da vida real. Em contexto para você aprender francês direto ao ponto. E de forma eficaz, rápida e intuitiva. A Maratona do Francês da Vida Real vai acontecer do dia 5 a dia 11 de setembro. Vai ser uma semana inteira de conteúdo. Com vídeo-aulas. Com encontros ao vivo. Com material para baixar. E temos certeza que vai revolucionar seu aprendizado do francês. Para se inscrever e de graça, lembrando e de graça, basta apertar no izinho que está no cantinho aqui. Você vai ficar numa página. Deixa a sua mail. Apertar o botão para você receber todas as informações desse super evento online e gratuito. A Maratona do Francês da Vida Real do dia 5 a dia 11. Voltando na nossa aula de francês. Voltando também no restaurante. Você está morrendo de fome. Nesse restaurante tem chef que tem talento incrível. Então, você vai pedir agora. É a hora de pedir. O garçom vai perguntar para você. Vous avez choisi? Vous avez choisi? Vocês escolheram? Vous avez choisi? Aqui o verbo é choisir. Choisir. Mas estamos vendo aqui o passado do verbo choisir. E como 99% dos verbos em francês, você vai ter que seguir essa estrutura. E o verbo avoir, ok? No presente. Agora, você sabe conjugar o verbo avoir no presente. A gente já vê com vários exemplos aqui. Je, tu, il, nous avons, vous avez, ils ont. Depois, você vai colocar o verbo no participe passé. No nosso caso, o verbo choisir é choisi. Aqui, vous avez choisi o verbo avoir no presente, mas choisi que eu participe passé do verbo choisir. Sim, ele escolhi. Oui, on a soif. Deu bière, s'il vous plaît. Sim, a gente está com sede. A gente tem sede. Duas cervejas. Por favor. O verbo aqui, você já viu. Avoir faim. Ter fome. Agora é. Avoir soif. Ter sede. Avoir soif. Oui, on a soif. Deu bière, s'il vous plaît. Et deux plats du jour. Car nous avons faim aussi. Et deux plats du jour. Et deux plats ejecutifs. Porque estamos con fome. Também. Et deux plats du jour. Car nous avons faim aussi. Car significa porque. Parce que. Seria un synonyme. Parce que nous avons faim aussi. Nous avons faim. Mais une fois, avoir faim. Vamos à un autre exemple. J'ai mal. J'ai mal au ventre. J'ai trop mangé. Estou com dor na barriga. Comi demais. Avoir mal au. Agora, une autre expression. Avoir mal au. Ter dor de. Ter dor de. Aqui. Ventro, barriga. J'ai mal au ventre. J'ai trop mangé. Mais une fois, vous avez vu ici le verbo comer. Au passé, usando le verbo avoir. Avoir, manger. Estamos no passado. Como eu já falei, 99% dos verbos em francês usa essa estrutura, o verbo avoir no presente, mais o verbo no participacé. Continuando. Ma fille a mal au do. Outro exemple, com essa estrutura, avoir mal à. Ma fille a mal au do. Minha filha tem dor nas costas. Como sua filha tem dor nas costas, ela precisa marcar uma consulta no médico. Ma fille a rendez-vous chez le médecin dans 30 minutes et je l'accompagne. Minha filha tem consulta no médico daqui a 30 minutos e eu vou acompanhá-la. Ma fille a rendez-vous chez le médecin. Estamos vendo aqui a estrutura, a expressão, avoir rendez-vous. Avoir rendez-vous significa, então, ter consulta marcada, ter horário também marcado, ou ter um encontro, ter uma reunião. A gente pode falar, avoir rendez-vous. Por exemplo, J'ai un rendez-vous profissional demain. J'ai un rendez-vous profissional demain. Que significa, eu tenho uma reunião, eu tenho um encontro profissional amanhã. Demain. Veja como você não só aprendeu o verbo avoir, mas como usá-lo na prática com expressões e estruturas reais que vão, de fato, te guiar a formar suas frases e a falar cada dia, mas com naturalidade. E por isso que aqui no canal A Française A2, mas também no nosso curso completo e na maratona do francês da vida real, lembrando, do 5 a 11 de setembro, que é um evento online e gratuito, e 100% focado no francês da vida real em contexto. Então, se você sonha em falar francês, se você quer falar francês com naturalidade, você precisa, tu há besoin, você precisa participar da maratona, onde vamos te mostrar nos detalhes o caminho certo para você chegar à fluência em francês em somente 90 dias. Sem decoreba, sem perda de tempo, sem tabelas infinitas de conjugação verbal, porque não adianta passar anos estudando francês se você só se estressa com decorar as coisas. Isso não leva ninguém à fluência. Isso é o maior problema atual. As pessoas se sentem burras, esquecidas, incapazes, quando na verdade só estão estudando errado. Isso que vamos te mostrar na maratona do dia 5 a dia 11 e como aprender francês do jeito certo. O que você precisa saber e fazer para ser fluente em francês em pouco tempo. Vão ser quatro aulas incríveis que vão revolucionar seu aprendizado de francês. Temos certeza disso. É isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like embaixo do vídeo e de compartilhar com seus amigos, com sua família que querem aprender o francês da vida real. E a gente se vê então na semana que vem, na terça que vem. A très bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada